E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, Anitta, após penetra, ela mostra o pós-festa e hematomas e faz descoberta inesperada, vejam só, Anitta comemorou o seu aniversário de 29 anos com uma festa nos Estados Unidos, vejam só pessoal, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixe o seu like, ele é sempre muito importante e ajuda a gente, aqui no diálogo, tá certo? Olha só, deixe também o seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você achou dessa notícia de Anitta, pois é, que ela realmente gosta mesmo das publicações, então ela sempre está trazendo novidade e a gente sem perder tempo também estamos trazendo aqui para vocês em primeira mão para os nossos inscritos, que vejam só, Anitta que comemorou o seu aniversário de 29 anos com festa nos Estados Unidos, onde está cumprindo compromissos internacionais, após tornar a número 1 com o hit envolver, antes mesmo da celebração que reuniu famosos nacionais e internacionais, a funkeira já tinha avisado que faria uma lista de convidados restrita, olha só, mas o que ela não poderia imaginar é que mesmo com todo o controle, uma penetra, apareceu em sua festa, eu escrevi a lista de pessoas por pessoas, queria uma festa pequena, eu escrevi cada um dos 220 nomes, até os mais uns dos outros que eu pedi o nome e escrevi, pois essa menina, eu não sei quem é, explicou mostrando em seguida um vídeo, onde a penetra, aparece dançando entre ela e Agatha Moreira, olha só pessoal, mais o contrário do que poderia pensar, Anitta não ficou irritada ao saber que uma pessoa que não foi convidada entrou na comemoração, não sei como ela entrou lá, a gente percebeu que ela era apenas uma penetra, mas ela era tão legal, mas foi tão bacana que eu amei ela, e ficamos dançando com ela, até a festa acabar, agora a gente quer saber quem é você menina, a gente quer sair com você de novo, olha só pessoal, o que você achou disso? Após penetra, Anitta acabou também mostrando os hematomas que ficou pós festa, deixa aí nos comentários o que você achou dessas informações, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, tchau tchau pessoal!